Salve salve galerinha! Muito obrigado pela sua visita! E aí como vai essa fossa? Seguinte! Você chegou aqui pela primeira vez no canal Últimas Notícias do Cristiano Ronaldo. Sejam bem-vindos! Inscreva-se no canal e ative o sino! Aqui no canal já falamos da contratação do Casemiro, já citamos por baixo a fortuna do CR7, e ultimamente estamos analisando o que a imprensa mundial fala da novela do CR7, ou seja, a saída e a contratação do jogador de 37 anos. Hoje vamos falar das três razões pelas quais ninguém quer contratar Ronaldo. Ficou interessado? Então mete o dedão no like e compartilha essa jossa! Cristiano Ronaldo, 37, quer deixar o Manchester United se mudar para o Dortmund. Segundo a emissora norte-americana CBS, seu assessor Jorge Mendes, 56, o ofereceu lá. O chefe Hans-Joachim Vatsky, 63, ontem, eu amo este jogador, é certamente uma ideia encantadora ver Cristiano Ronaldo jogar no Signal Iduna Park. Mas não há nenhum contato entre as partes envolvidas. Correto! Segundo informações do Baldo, um intermediário do lado de Ronaldo se sentiu mal, mas o BVB não demonstrou interesse e atualmente não está negociando com os portugueses. O que há de errado em contratar a mega estrela que ainda garante gols e interesse mundial? A resposta para essa primeira pergunta é Salário No United, Ronaldo deve arrecadar 29 milhões de euros líquidos por ano. De mais para o BVB também. O maior ganhador é a réus com cerca de 12 milhões de euros. A segunda resposta é óbvia. Idade Ronaldo fará 38 anos em fevereiro. Ele seria de longe o profissional mais antigo do BVB. Líder atual, novo contratado Anthony Modeste, 34, o de Colônia. Em geral, apenas quatro profissionais do BVB têm mais de 30 anos. A terceira está relacionada ao seu desempenho. Veja esportivo, o United decepcionou em 2021, 2022 com o sexto lugar, perdeu a Liga dos Campeões apesar de seus 18 gols. Também porque o Superstar causou agitação e caos tático na equipe devido à sua posição separada, por exemplo, muito lento para correr por pressão alta. Com Ronaldo, a Juve perdeu o campeonato pela primeira vez em nove anos de título na temporada 2020-2021, Apesar de seus 29 gols. Então enumeramos as três razões para não contratar CR7. Idade é a primeira, salário é a segunda e a terceira é o fator desempenho em campo. Percebes? Então nenhum clube que deseja títulos deseja pegar esse risco. Quero a sua opinião. Se concordas ou discordas comentem abaixo. Te espero no próximo vídeo. Deixei dois vídeos para você assistir. O presidente do Real, Florentino Pérez, 75, se divertiu, pegar Cristiano. Ainda de novo. Ele tem 37 anos.